E agora a gente traz o caso em Joinville, um homem que foi agredido depois de tentar invadir um estabelecimento comercial. Ele tentou roubar uma farmácia, mas a comunidade observou que algo estranho estava acontecendo e o final disso, pegaram ele. Pegaram ele, deram uma surra e a polícia militar chegou depois com o apoio dos bombeiros comunitários, o pessoal voluntário lá de Joinville e o Ricardo Moreira fez a reportagem e traz o detalhe da informação aqui no Cidade. A tentativa de furto e agressão ocorreu na rua Albano Chimite, no bairro Boa Vista. O suspeito entrou em uma farmácia e estava tentando furtar produtos de higiene pessoal. Os seguranças perceberam a ação e tentaram abordá-lo. Ele saiu correndo. Na rua não escapou da população. Pessoas que passavam pelo local agrediram o homem que ficou bastante ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU. Fomos acionados para atender um masculino, 28 anos, informação que teria sido agredido. Quando chegamos ao local foi identificado na avaliação que ele tem um ferimento corte na cabeça, na boca e ferimentos abrasivos pelo corpo. O suspeito foi preso em flagrante pela polícia militar. Tentou o furto ali na farmácia, os seguranças tentaram abordá-lo e fugiu. E em uns três quarteirões aqui, alguns populares conseguiram detê-lo. Aí acabou sendo agredido, foi acionado o apoio do SAMU para atendimento, não sendo possível identificar os agressores ali.